Olá, tudo bem? Hoje vou falar sobre custos médios de beleza aqui em Portugal. Então eu resolvi buscar alguns valores de beleza aqui em Portugal, né? De cabelo, de unha, de depilação. Porque eu sei que muitas mulheres que vêm para Portugal, que vão vir para Portugal, muitos brasileiros, ficam com medo se vão continuar podendo usufruir da beleza, se continuar se cuidando, fazendo a pintura do cabelo, cortando o cabelo, fazendo as unhas. E tem medo se realmente aqui tem profissionais capacitadas, se realmente o preço é acessível, se, enfim, se tem esse serviço ou não. E sim, tem. A maioria das coisas que tem no Brasil tem aqui. A maioria das coisas é bem acessível, é super baixo, tá? E sim, tem muitos profissionais competentes, né? Tem até muitas brasileiras que trabalham em salões, mas também muitas portuguesas, que fazem um trabalho muito bom. Eu, por exemplo, fiz a minha unha de gel, já semana que vem eu vou lá para poder retocar. Também já cortei o cabelo, já fiz algumas coisas de beleza aqui em Portugal. E assim, não tenho o que reclamar. Eu fiz todas com portuguesas, tá? E aqui tem muitos salões, aqui tem muitos profissionais da beleza, dessa área de estética e saúde. E são realmente profissionais muito boas, realmente capacitadas. Realmente tem muitos cursos para essa área. Então, de repente você quer vir para cá para poder tentar uma vida aí nessa área da beleza, da saúde, da estética. Tem bastante curso, tem bastante oportunidade, tem bastante salão, né? Enfim, mas hoje eu vim falar sobre preços para vocês terem uma ideia aí de quanto custa esse tipo de serviço aqui em Portugal. Então, vamos lá. Todos os preços que eu vou falar aqui é uma média, tá? É uma média de preços, principalmente aqui também de Évora. Tentei pegar os valores aqui em Évora, mas assim, os valores não mudam tanto, né? De uma cidade para outra, acredito eu. Pode ser que em algumas cidadezinhas menores pode ser um pouquinho mais barato, pode ser que de repente lá em Lisboa ou no Porto pode ser um pouquinho mais caro, mas eu acredito que não mude tanto o valor, assim, de repente um, dois euros a menos ou a mais, tá? Então, vamos lá. Começando com as unhas. Uma unha normal, um verniz normal, eles chamam de verniz, né? O esmalte de unha é o verniz. Custa em média 15 euros, tá? Para poder tirar cutícula, pintar, tudo bonitinho, custa em média 15 euros. Se você quiser fazer uma unha de gel, tá? Eu fiz a primeira vez, nunca tinha feito, nem no Brasil, nem na Irlanda, nunca. Foi a primeira vez aqui em Portugal. Gostei bastante, por isso eu vou continuar fazendo. Me custou aqui 20 euros iniciais, como eu nunca tinha colocado gel na minha unha, me custou 20 euros para colocar e a manutenção vai ser 17,50. Mas isso é essa senhora que eu faço. Normalmente custa em torno de 20 euros, 20, 25 euros o custo da primeira vez e a manutenção de uma unha de gel. Então, entre 20 e 25 euros, tá? Um corte de cabelo. Um corte de cabelo aqui também custa em torno de 8, 10, dependendo do salão, pode ser um pouco mais caro. De repente pode ir para 15, 20 euros. Na senhora que eu corto cabelo, inclusive eu vou, ainda esse mês lá que eu preciso cortar as pontas, a senhora que eu vou me cobra 8 euros, tanto para mulher quanto para homem, tá? Mas isso também é diferente, ela trabalha para ela por conta. Pode ser que nenhum salão, né, maior, mais do centro da cidade, pode ser que custe um pouquinho mais. De repente 10, 12, 15, tá? Por aí. Mas não varia tanto. Entre 8 e 15 euros gira eu um corte de cabelo. Uma hidratação também, tá? Entre 10 e 15 euros, tá? E escovas também, escova e prancha, também depende muito do comprimento do cabelo, mas começa aí com 10 e vai até uns 25 euros, se for um cabelo um pouquinho mais comprido. A coloração também varia entre 15 e 25 euros, tá? Depende se for coloração diretamente na raiz, depende se for só retoque, ou então as madeixas, né? Eles chamam de madeixas que são tipo as luzes que a gente faz, né? São... não é a pintura do cabelo inteiro, são só alguns pontos de luz, né? Eles chamam de madeixas também, tá? Entre uns 15, 20 e 25 euros também, tá? Depelação. Aqui também tem depelação tanto com cera quanto com laser, tá? Eu tô fazendo um tratamento de depelação com laser, já tem aí uns 6, 7 meses, tá? Também com uma portuguesa. Excelente, tem dado super resultado. Eu comecei ainda no verão, mas ainda tô quase do fim da sessão, acho que já fiz umas 6 ou 7, tá? Mas eu vou falar aqui, basicamente, dos preços da depelação com cera. Se vocês quiserem depois um vídeo específico só sobre depelação com laser, eu posso trazer pra vocês, explicar mais ou menos como funciona, qual é o aparelho, mais ou menos falando sobre os valores e tudo mais. Então, se vocês tiverem interesse de saber sobre depelação a laser, vocês me deixam aqui nos comentários, tá? Agora eu vou falar sobre a depelação em cera. Perna total, em torno de 15 euros. Meia perna, 10 euros. Virilha total, por volta dos 8 euros. A virilha cavada, por volta de 5 euros. O buço, entre 3 e 5 euros, depende se quer fazer em linha ou se quer fazer com cera. Normalmente, cera é um pouco mais barata do que com linha. As axilas, 5 euros, tá? A sobrancelha, volta de 5, 6 euros se for com cera. 8 a 10 euros se for com linha. Aqui também eles fazem o implante de pestana, que eles chamam, mas que na verdade são a colocação de cílios, que a gente chama. Então, eles também fazem isso. Aqui custa em torno de 35 euros a primeira vez e 25 euros a manutenção, tá? Então, por que eu resolvi trazer esses valores, esses serviços pra vocês? Porque tem muita gente que fica com medo e não sabe se aqui realmente tem esse serviço, se é de qualidade ou não. Eu quero quem trabalha nesse tipo de local são pessoas super capacitadas, são realmente pessoas que estudaram. Por exemplo, a depiladora lá, que a minha depiladora de laser, ela é fisioterapeuta também. Então, ela fez, além do curso de fisioterapia, ela também depois, ela se especializou também em depilação a laser. Ou seja, as pessoas realmente aqui são capacitadas, não é uma pessoa qualquer que pega um treinamento e vai lá e começa a fazer o serviço. Não, tá? Tem muitas brasileiras, eu também conheço, muitas brasileiras que também vieram pra cá, gostam dessa área de beleza, quer investir nessa área de beleza e fazem os cursos. Normalmente, tem bastante Lisboa, cursos assim de estética e beleza, tá? E sim, eu acho, assim, super acessível, eu acho, assim, super barato. Eu sei que muitos desses serviços no Brasil custam, assim, uma fortuna, né? Então, se você tá vindo pra cá e tava realmente com medo, se tem ou não tem, eu digo pra você que tem, é super acessível, não precisa ficar com medo. Claro que você também tem que procurar um profissional, né? Que você confie, procure indicações, pessoas que já foram, já fizeram, se tem uma página no Facebook, veja os comentários, é sempre bom, sempre importante, né? Principalmente se for depilação a laser, né? Que lida com, né? Que lida com laser, que é um pouco mais complicado, de queimar e tudo mais. Então, realmente tem que ser, tem que ficar muito atenta pra saber se realmente o profissional é capacitado, realmente tem os equipamentos bons, novos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dê um joinha, se inscreva no canal. Me sugiram também novos temas que vocês tenham interesse de saber, que tenham interesse que eu fale, que eu trago aqui pro canal, que eu quero trazer realmente aquilo que agrade vocês, que vocês queiram saber um pouquinho mais, tá bom? Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho